As notícias de hoje são analisadas e comentadas por Adriano Serqueira. Adriano, como você avalia esse posicionamento do Brasil? Na verdade, o Brasil se posiciona de maneira neutra em relação ao conflito. Mas e essa proposta do presidente Lula de atuar para pacificar o conflito, até para mediar as negociações? Você vê com bons olhos, é papel do Lula, é papel do Brasil fazer essa mediação? É, a gente pode analisar de uma forma muito rápida, a iniciativa, claro que é elogiosa, que bom, vai tentar alguma coisa, vai tentar construir a paz entre os dois países. Mas do ponto de vista muito prático, do ponto de vista geopolítico, o Brasil não tem muita influência ou importância nesse cenário. Ali a gente vê claramente uma situação que envolve a fronteira entre o mundo asiático, que é liderado pela China e pela Rússia, e o mundo ocidental, em torno da Europa. E a Ucrânia está no eixo dessa tensão. Então o Brasil está afastado disso. O interesse do Brasil é o interesse comercial, fazer parte do BRICS, tem a questão do petróleo, do gás, tem a questão também dos fertilizantes, fora também os cereais. Então o Brasil se posiciona geopoliticamente, mas no sentido econômico, e manter uma certa neutralidade, independente de ideologias políticas. O Lula avançou um pouco o sinal, querendo propor uma proposição de paz. Mas a possibilidade disso vingar e ser adotado, eu acho muito, muito remota. É mais uma notícia, mais uma intenção. Pega bem, mas do ponto de vista prático, eu não creio que vai prosperar, não. Pois é, e é cada vez maior a pressão pelo fim do conflito, mas essa triste história ainda promete ter muitos capítulos. Então, para a gente se aprofundar nessa discussão, a gente recebe aqui o professor Manuel Furriella, especialista em relações internacionais, que sempre colabora com a gente aqui na Jovem Pan News. Professor, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em atendar o nosso convite. Seja bem-vindo. Boa noite. Perfeito. Professor, para começar, queria que o senhor fizesse uma análise em relação ao conflito, porque no início as projeções indicavam que a Ucrânia não conseguiria fazer frente à Rússia e a guerra não passaria de algumas semanas, ou talvez alguns meses. Não foi isso que a gente viu, né? A resiliência, aquela resistência da Ucrânia acabaram surpreendendo a muita gente. Quais foram, na avaliação do senhor, os fatores cruciais, determinantes, para que a Ucrânia conseguisse fazer frente à Rússia? Isso passa, claro, pela ajuda financeira, pelas doações de equipamentos, pelas sanções, mas não foi só isso, né? Não, não foi. A Rússia, ela foi extremamente agressiva nesse conflito, ela já tem demonstrado interferência, já começou a demonstrar interferência sobre a Ucrânia, principalmente na guerra da Crimeia, onde ela tomou a Crimeia, né? Tomou essa parte do território ucraniano. Então, a população da Ucrânia, pelo menos a maior parte, já tinha bastante, era muito crítica em relação à atuação da Rússia. Além disso, há uma expectativa, em grande parte da população ucraniana, em ingressar, obviamente que é muito difícil, mas ingressar na União Europeia, e seguir o modelo de desenvolvimento da Polônia, de outros países vizinhos. Então, a resistência, essa resiliência, também está ligada a uma população que se envolveu, desde o primeiro momento, em combater a invasão, em repeder a invasão russa. Além disso, Zelensky, que era uma autoridade improvável, acabou surpreendendo a todos, no mundo todo, e ele acabou conseguindo organizar, unir o país, em torno desta resistência, à invasão russa. Então, acho que esses são os principais fatores, que fizeram com que, num primeiro momento, a Ucrânia demonstrasse uma grande resistência, em relação a essa invasão, ou seja, não se rendesse de pronto, que era o que esperava a Rússia. Não, eles mobilizaram as tropas, os equipamentos que tinham, em prol de uma resistência, em prol de um enfrentamento direto. Dessa forma, a Rússia viu uma resistência grande, e aí entrou justamente o ponto que você mencionou. A ajuda internacional, ela veio rápido, não só na forma de sanções, que enfraqueceram a Rússia, mas no envio de equipamentos, armamentos, e recursos econômicos. Eu acho que esses são os principais fatores. Mas eu nunca excluo a vontade da própria Ucrânia em ter um modelo de desenvolvimento que não passa pela Rússia. Antes de passar para o Adriano Serqueira, nosso convidado, elaborar uma questão para o senhor, professor, como é possível avaliar essa tentativa do Ocidente de isolar a Rússia? Foram várias sanções, né? Mas essas sanções surtiram o efeito esperado? O plano do Ocidente fracassou? As sanções, elas são pesadas, o impacto econômico é muito grande na Rússia, principalmente porque a Rússia havia reservado 600 bilhões de dólares no exterior, em aplicações, para justamente utilizar nesse momento, e o congelamento desses ativos não permite o acesso a esses recursos econômicos. O que alivia, e explica um pouco a continuidade da Rússia no conflito, é que a China, que é a segunda maior economia mundial, ela não entrou nas sanções, juntamente com outros países-chave. Índia também é uma grande economia, então você tem aí países muito representativos economicamente, liderados pela China, que não entraram nas sanções e acabaram dando apoio econômico. Então o impacto é, sim, sentido pela Rússia, mas ele é diminuído em função do apoio da China. Adriano Serqueira, sua pergunta, por favor. Boa noite, professor. O que eu gostaria de saber, passado um ano, qual que é a sua expectativa? Vamos ter mais conflito ainda? Tudo indica que está meio paralisado, deve continuar? Ou o senhor já vê aí a possibilidade de algum sinal de definição dele? Seja em favor da Rússia, seja em favor da Ucrânia? Bom, infelizmente, nós temos dois caminhos para a solução deste conflito. Um é que uma das partes impõe a sua força. A Rússia, a gente sabe que é muito mais poderosa, mas ela não consegue, não conseguiu vencer o conflito. E a Ucrânia, ela tem conseguido resistir, retomou parte do território, mas também não consegue repelir. Então, essa solução que é por conta de qual dos dois vence, não há sinais de que vai acontecer. E a outra, que óbvio que é a mais desejada, que é um acordo, também não se visualiza. Por quê? Porque a Rússia só aceita algum tipo de composição ou de acordo com a Ucrânia, desde que a Ucrânia aceite perder grande parte do seu território para a Rússia, que são essas áreas aí que a Rússia tem ocupado. Dá entre 19, 20% do território ucraniano. Então, como não há nenhum cenário de vencedor, nenhum outro de acordo, um acordo inviável por conta da posição da Rússia, infelizmente, eu não visualizo um fim para essa guerra em breve.